Deixa o André e o Aip na janela da notícia, ele conta tudo o que aconteceu aí e por que a polícia não foi atrás de prender esses caras aí no momento em que a mulher fez queixa, porque ela quase morreu. Isso pra mim é tentativa de homicídio, vai dar lesão corporal e os caras não vão pra cadeia, é isso que vai acontecer. Pois não, André? Pois é, Datena, as informações que a gente teve é de que a polícia foi acionada pelos próprios funcionários do bar, mas esses homens conseguiram fugir antes da chegada da viatura e até por isso não aconteceu esse reconhecimento inicial. Aí, depois de alguns dias, no caso dois dias, a polícia então conseguiu identificar por meio até das imagens do circuito do próprio bar que a gente está vendo aí, identificar esses dois homens. Um deles empurra a vítima duas vezes e dá um soco nela, na cara dela e o outro homem, quando ela tenta se levantar em um dos empurrões, ele também empurra, por isso esses dois homens vão responder realmente por lesão corporal. Eles devem ser ouvidos pela polícia civil o quanto antes. Já a mulher, a vítima, tem 29 anos, ela registrou a ocorrência, inclusive esteve com a nossa equipe e mostrou hematomas, está com o rosto muito inchado e não entende a motivação. Só pra lembrar a história da Datena rapidinho, ela queria uma mesa, o bar estava muito cheio e por isso os funcionários só conseguiram colocar ao lado de um outro grupo, ou seja, na mesa junta mesmo com esse outro grupo. Essas pessoas não gostaram nada disso, mas mesmo ela decidindo se retirar do local, eles foram atrás, foram até o local em que ela estava e começou então um bate-boca e logo depois as agressões injustificáveis. Datena. Pena que vai dar lesão corporal e leve e esses caras nem pela cadeia vão passar. Mas é um covarde que poderia ter matado a mulher. Se pega um bom advogado, o cara mete aí uma tentativa de homicídio. Se pega um bom advogado, como o Adhemar, por exemplo. Outro dia teve um caso como esse aqui, um bacana deu uma cotovelada na uma mulher, ah, o cara foi pra cama, já saiu, mas ficou em cama um bom tempo. Lembra disso? O cara deu uma cotovelada na mulher assim e a mulher caiu. E ela começou a falar com dificuldade, teve lesões cerebrais e o sujeito foi processado por tentativa de homicídio. Pegou cana durante um tempinho, curtiu a cadeia durante um tempo, velho. Você pode ter certeza que ele se esperneou ali. E aí também caberia uma tentativa de homicídio com um cara desse tamanho. Dá um soco, primeiro um empurrão, que ela cai, quase bate a cabeça e morre aqui. E depois desse soco, que poderia ter sido fatal. Obrigado, Andrezinho. Um abraço aos nossos amigos aí das Minas Gerais.